Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quero começar esse vídeo pedindo desculpa. O vídeo de 4 da tarde, ele foi repetido com o vídeo de 1 da tarde. Então a gente produziu todo um conteúdo falando sobre o aproveitamento ruim do Atlético nas finalizações. Na real não é nenhum aproveitamento ruim, a dificuldade do Atlético acertar o gol. Quando acerta o gol, costuma mandar bem. Só que, enfim, alguns cortes até foram pro ar. O vídeo foi repetido, eu peço perdão. Tô tentando entregar agora um novo conteúdo. Conteúdo de qualidade que vocês já conhecem aqui do canal. A gente tá numa véspera de feriado. Amanhã vou tirar aquele dia de descanso. Não tem muito assunto pra falar. Por isso que eu me sinto à vontade pra fazer esse tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam. E, cara, não necessariamente todos os dias a gente consegue fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. A gente vai falar de cinco treinadores que eu acredito que podem ser nomes que o Atlético, se tiver um pouquinho de criatividade e um pouquinho de boa vontade, ele pode ir sim no mercado, trazer. Esses são treinadores de projeto, né? Eu acredito que o Atlético, ele não tem o perfil de treinadores de mercado. Qual a diferença de treinadores de projeto e treinadores de mercado? Eu não vejo um Mano Menezes, um Rogério Senna e um Roger Machado, profissionais que não tem nenhum vínculo e não tem nenhuma capacidade de um trabalho a longo prazo, ou até agora não mostraram na carreira, assumindo o Atlético. Eu defendo isso diariamente. O Atlético é um clube de médio e longo prazo. É o que falta pro projeto do Atlético. Um treinador que abrace esse projeto. Mas não por seis meses, não por um ano. Por dois, por três. Então, eu tento cada vez mais afastar essas sugestões de profissionais que eu sei que vão durar pouco no cargo. Quer um exemplo de treinador de projeto? Juan Pablo Voivoda. Técnico do Fortaleza. Um cara que passou pelos bons momentos, levando o Fortaleza pra Libertadores. Semi-final de Copa Sul-Americana atualmente. Mas o Voivoda, ele também passou por um turno basicamente inteiro na parte de baixo da tabela. Inclusive na lanterna e a torcida pedindo a cabeça do Voivoda. Mas permaneceu. Porque o treinador de projeto é isso. Ele permanece nos bons e nos maus momentos. Wesley Carvalho parece muito precoce ainda pro cargo. Acho que sairia um belo auxiliar. Todos os nomes que eu vou falar aqui seriam extremamente potencializados pela presença do Wesley na comissão técnica. Mas são treinadores com mais bagagem, treinadores com campanhas de mais destaque, que acaba sendo uma demanda da torcida. Repito, é a intenção buscar um treinador de projeto. Vou pedir pra você lá na KTO utilizar o código 3 pontos pra me ajudar. Se inscrever no site e se divertir, né? Jogos de seleção começando. Então é sempre legal ganhar uma graninha com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai. E ver os jogos dos jogadores do Atlético, né? O Atlético tem oito, sete ou oito convocados? Acho que era oito com o Bento. São sete convocados entre Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. Cinco seleções das eliminatórias que tem jogadores do Atlético. Olha o nível disso. Olha como é expressivo. Então bota um dinheirinho e vai apostar na KTO. Que fica muito, 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 muito mais divertido. Beleza, meu pessoal? Tamo junto? Beleza, então. Vamos ver quem são esses treinadores que eu separei aqui, né? Levando em consideração que eu acho a escola brasileira muito ruim, tá? A gente não tem nenhum nome brasileiro na lista. Acho que a escola brasileira de treinadores, ela precisa de uma grande reformulação. Cada vez mais eu vejo os clubes brasileiros indo pra caminhos que fogem dessa escola brasileira porque é, obviamente, uma escola péssima. E quando o Petralha, ele tenta revelar treinadores pra fugir dessa escola, eu até apoio. Eu até apoio. E o primeiro nome que eu trago, eu boto em quinto porque eu sei que é um nome mais aleatório. Porque eu sei que é um nome mais difícil de ver, até por estar no continente europeu. Sei que poucos conhecem, mas eu até indico. É um grande entretenimento assistir os jogos do Casa Pia, time de Felipe Martins. Desde a temporada passada, um time de muita fluidez, muita capacidade pra construir. Desde trás, usando uma linha de três, mais toques rápidos, facilidade pra chegar à frente. Um time muito corajoso. Sempre finalizando bastante, agredindo espaço. Tem uma conexão muito legal entre os jogadores. É aquele time que não tá no topo da liga, mas entrega boas soluções o tempo inteiro. E o Felipe Martins vem dessa escola portuguesa, que pra mim é a melhor escola de treinadores do mundo. Acho que seria uma alternativa criativa. Treinar o Casa Pia, um clube pequeno de Portugal, ou vir pra um grande projeto no futebol brasileiro. Um projeto que permite ele disputar títulos. A gente tem o exemplo de Abel Ferreira. Palmeiras também tava num cenário de dificuldade de conseguir esse cara de projeto até que o Abel chegou. O Felipe é um treinador jovem. O Felipe é um treinador muito atualizado. Se você for ver, as ideias táticas do Felipe são condizentes com as principais equipes do mundo. Master City, a própria Inter de Milão, que são os dois atuais finalistas da Liga dos Campeões nessa questão de construção. De pressão muito alta do time do Casa Pia. Ataca por dentro, ataca por fora. Ele utiliza bem os jovens jogadores, então é um cara que me chama atenção desde a temporada passada. Seria um prazer vir no Atlético, óbvio que precisaria de um tempo pra se adaptar, mas a escola portuguesa, ela tem muito essa sede de vitória, né? Então isso me agrada muito. A gente já presenciou isso aqui com o Antônio Oliveira. Dá pra ver o Abel no Palmeiras. Então, chegar no futebol brasileiro seria um desafio que eles gostariam de se provar. Eu acho que o Felipe Martins seria um desses caras. É o meu primeiro nome. Acho que seria muito legal o teu Felipe. O segundo nome... Calma aí. O segundo nome... Eu vou indicar fora de ordem, tá? Porque esse é o meu nome favorito. Não vou mentir pra vocês, não. Esse é o meu nome favorito, mas tá fora de ordem, beleza. Eduardo Domingues. Quem viu Corinthians estudiantes, teve uma prévia do que esse treinador é capaz. Treinador que já conseguiu fazer o Colom, pequeno clube argentino, conquistar títulos, a Copa da Liga Argentina. Eduardo Domingues é um grande estrategista. Treinador que sabe utilizar as peças no lugar certo pra potencializar. Muito se falou do Rollerzer, atacante do estudiante, que basicamente vi todos os torcedores de outros clubes pedindo. Pô, Flamengo tem que ir atrás, Cruzeiro tem que ir atrás, Inter tem que ir atrás, Atlético tem que ir atrás. E acho que é um grande exemplo do trabalho do Eduardo Domingues, que é um cara com muita capacidade de potencializar jogadores a partir de um esquema tático, também de muita fluidez. Mudança de posição, é um camaleão, né? Às vezes joga no losão, às vezes joga com um quarteto diferente no meio campo, utiliza bastante os laterais. Uma equipe sempre muito agressiva, cara. Sempre muito agressiva, mirando a frente. Não é uma equipe que vai valorizar tanto posse de bola, apesar da entrada do Ascarciba no time do estudiante possibilitar isso. Mas vejo um pouco de Thiago Nunes no Eduardo Domingues. E eu acho que seria um motivo que faria a torcida do Atlético comprar muito barulho do treinador. Repito, o trabalho no estudiante é muito bom. Estudiante tem um dos melhores times do futebol sul-americano em questão de nível de atuação. Sabe, sei lá, Deus, como não passou do Corinthians na Sul-Americana. Acho que seria um dos favoritos a conquistar o título da Sul-Americana, porque é realmente um trabalho de alto nível e já veio do Colom. Algumas passagens não tão bem sucedidas no Nacional do Uruguai e no Independente da Argentina. Mas se você pegar o recorte estudiante Colom, você vai ver que o losango, a saída de três, o jogo mais longo, o jogo mais curto do Eduardo, ele é muito adaptável. E eu acho que isso é muito interessante, sabe? E repito, desde muito cedo, botando os times em condições de brigas por título. Chegando em quartas de final de competições sul-americanas, levando equipes mais humildes a brigas mais relevantes. O Edu é um grande cara, é um grande treinador. Gosto demais, 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 demais do nome. Aí a gente vai pra mais um nome. Esse nome a gente já falou, né? Gabi Milito, técnico desempregado depois da saída do Argentino Juniors. Não vamos estender muito no Milito, mas um treinador de um jogo um pouquinho diferente dos outros. De mais encontro, um pouquinho de dinizismo, talvez, tenha no Argentino Juniors. Mas também um time muito ofensivo, um time que entrou nessa briga por títulos no futebol argentino. Mesmo sendo também uma equipe humilde, campeão da Libertadores, mas uma equipe humilde. E chegou longe na Libertadores também. Acho um belíssimo técnico, dá uma fluidez muito específica aos times dele. Um grande pensador do jogo. Ele mesmo fala, né? A gente primeiro precisa entender os movimentos dos nossos adversários. Pra aí sim entender o que a gente vai fazer. Então, um estrategista muito se baseando no que os adversários buscam pra atacar, encarar os times dele. E eu gosto muito do treinador, gosto muito do Gabi Milito. Acho que é uma oportunidade que o Atlético não deveria perder. Porque, diferente dos outros nomes que eu trago aqui, o Gabi Milito tá desempregado, né? Então, uma grande alternativa. O próximo é Luiz Ubeldia. Técnico que já levou o Lanús à final da Sul-Americana, né? Um técnico que é bastante experiente, apesar de jovem. Já treinou vários times no futebol argentino. Nesse momento, está na LDU, semifinalista da Copa Sul-Americana também, eliminando São Paulo. Já tinha feito jogos duríssimos contra o Botafogo. Uma LDU muito física, mas que sabe explorar muito bem esse jogo. Um jogo pelo lado muito forte. Os jogadores empurrando o time pra trás, sempre com muita gente na última linha. Mas eu gosto muito das disputas. É um time que recupera muito rápido. Pressiona muito bem. Disputa pra acelerar, disputa pra acelerar. O Zubiudia já me chamava atenção desde a época do Lanús. Perdeu o título pro Defensa e Justiça de Hernan Crespo. Mas é mais um grande trabalho do treinador. Em um contexto um pouco diferente, né? Um contexto, podemos dizer assim, inferior. E eu acho que isso eu levo muito em consideração. Levar um time equatoriano novamente a uma zona de protagonismo, a gente só vinha acompanhando o Del Valle. Eu sinto o Zubiudia, por exemplo, um pouco mais completo nessa questão de se adaptar, mas de ser um time mais real do que, por exemplo, o Martins Almey, que muita gente pede no Atlético, sabe? E pra terminar, um nome que a gente enfrentou algumas vezes nas últimas temporadas. Eu não sei se você lembra desse nome. Daniel Graneiro, técnico do Libertá do Paraguai. Treinador que trabalha muito bem com jovens. Revelou o Julio Inciso. Revelou Enzo Gonzalez. Dois jogadores que hoje estão na Premier League. Diego Gomes também. É um belíssimo jogador. Tem uma boa defesa com Vieira, com Barbosa, com Spinoza. E, sabe, tem um protagonismo muito grande nos caras da frente, como Tito Vidialba e também como Lorenzo Melgarirro. É um cara que conseguiu fazer um time paraguai e ser muito competitivo. O futebol mais agradável do Paraguai nas últimas temporadas. Mais do que o Olímpia, mais do que o Serro Portenho. Que, na teoria, são times maiores do que o Libertá, né? Então, é um sentimento que é um técnico que só está esperando para dar um salto porque competitividade, trabalho bom com jovens e verticalidade são os principais pilares do Daniel Graneiro. Voltando ao Felipe Martins, são alguns nomes, cara. Até para o pessoal entender que eu não defendo o Wesley a qualquer preço. Eu acho que existem grandes treinadores no mercado. A insistência no Wesley é levando em consideração quem a gente tem de opção pelo que o Atlético quer pagar. Todos esses treinadores obrigariam o Atlético a fazer um esforço a mais. Todos esses treinadores obrigariam o Atlético a investir mais. O Atlético não vai conseguir um bom treinador se ele não abrir o bolso. O Atlético não vai conseguir um bom treinador se ele não investir. São nomes criativos, são nomes que fogem do senso comum, são nomes que te entregam diferentes estilos de jogo, mas estilos de jogo também muito adaptáveis. Então, sugiro vocês pesquisarem esses nomes. Acho que são bons nomes, acho que vocês vão gostar das alternativas. Se eu estou esquecendo de alguém, deixe aqui nos comentários. Mas, repito, quero fugir de Roger Machado, quero fugir de Rogério Senna, quero fugir de Mano Menezes. Eu quero gente para pegar o Atlético e levar o Atlético por 2, 3, 4 anos. E se Deus quiser conquistar o título da Libertadores. Se o Atlético não estiver disposto a gastar com esses nomes, aí a gente vai voltar a uma estaca de Wesley e nomes ruins do mercado brasileiro. Mas se o Atlético fizer o caminho mais fácil, onde todo mundo vai sair feliz, esses nomes eu acredito que são grandes nomes. E, repito, Eduardo Domingues é um treinador zaço. Zaço!